Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! A Comissão Nacional da Verdade está completando um ano de trabalho. Foi instalada em 16 de maio do ano passado para apurar violações aos direitos humanos cometidas por agentes do Estado entre 1946 e 1988. O foco principal é investigar casos de mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura. Qual a importância desse resgate histórico? Qual o balanço do trabalho até agora? E que desafios o grupo tem pela frente? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados Gilnei Viana, coordenador do projeto Direito à Memória e à Verdade, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Cláudio Fonteles, integrante da Comissão Nacional da Verdade, foi procurador-geral da República. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Antes da nossa conversa, vamos apresentar uma reportagem de Isabela Azevedo, da redação da TVNBR. Dois irmãos e o marido. Perdas que Yara tem dificuldade de superar, não apenas pela dor da saudade, mas também pela falta de respostas. Não há nada pior do que o se. Esses anos todos eu luto para saber a verdade. E eu acho que a verdade, aí sim, seria uma questão de dizer, não, é isso. E o outro ponto que nós queremos, e estamos lutando, é justiça. Yuri e Alex, irmãos dela, eram militantes em São Paulo e foram dados como mortos em 1972. Já o marido de Yara, também militante, morreu no ano seguinte. As três mortes se deram em circunstâncias ainda não oficialmente esclarecidas. Amiga de Yara, Eliana também perdeu um irmão no período da ditadura. Hoje eu já nem busco mais tanto os despojos dele, não. Hoje eu busco mais a história dele. Os parentes das vítimas da repressão se transformaram ao longo das últimas décadas em verdadeiros investigadores. Durante pelo menos 40 anos, as famílias da Yara e da Eliana juntaram laudos, fotografias, depoimentos. Tudo isso para que os fatos sejam apurados. E a história nunca seja esquecida. O material foi enviado à Comissão Nacional da Verdade, instalada em maio do ano passado, para apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Documentos entregues por familiares de vítimas e de militares são alguns dos principais meios de investigação do grupo. Em novembro do ano passado, o filho do educador Anísio Teixeira levou à comissão provas que mostram incoerências nas investigações da morte do pai. O ex-reitor da Universidade de Brasília foi encontrado morto no fosso do prédio de um elevador. A versão oficial aponta que foi acidente. Para estudar este caso, a Comissão Nacional da Verdade conta com a Comissão Anísio Teixeira. A criação da Comissão Nacional da Verdade fez pipocar em todo o Brasil outras comissões. Sejam aquelas que a gente chama de locais, criadas pelas assembleias estaduais, legislativas ou para assembleias municipais em determinadas cidades. E também comissões setoriais, associações de magistrados, da OAB, dos sindicatos de petroleiros do Rio de Janeiro e das universidades brasileiras. Além do material enviado por parentes de vítimas da repressão e de militares, a Comissão Nacional da Verdade também conta com outras fontes de informação. Eu calcularia que nós temos acesso a cerca de 20 milhões de páginas de documentos. Só para dar um exemplo, todos os órgãos de informação do período ditatorial, os arquivos das visões de segurança e informação em cada um do ministério, porque havia uma larga rede de órgãos de segurança em cada um dos ministérios, nas empresas estatais, igualmente a correspondência diplomática. Eu acho que não dá para reclamar em termos de acesso à documentação. Além do educador Anísio Teixeira, outras vítimas que se tornaram símbolo da luta contra a repressão estão tendo as mortes investigadas. É o caso do jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975. Os registros oficiais apontavam para suicídio, mas a Comissão Nacional da Verdade recomendou a alteração da causa da morte. Neste mês, a família de Herzog recebeu a certidão de óbito corrigida. Segundo o novo documento, o jornalista morreu depois de sofrer maus tratos e lesões durante interrogatório. Nós não somos um tribunal, nem somos um ministério público, quer dizer, não vamos indiciar nem julgar ninguém. Temos como mandato indicar autoria, circunstâncias, responsabilidades por graves violações de direitos humanos. Então nós trabalhamos com documentos e com depoimentos. Nós fazemos parte dessa larga constelação no esforço de se transmitir uma interpretação verdadeira, especialmente sobre o período da ditadura entre 64 e 88. A Comissão Nacional da Verdade já ouviu mais de 115 pessoas em 12 audiências públicas. O grupo também já tomou 50 depoimentos individuais de vítimas, testemunhas e agentes da repressão. Este ano, até 250 pessoas devem ser convocadas para prestar depoimento. Para quem viveu, lutou e perdeu gente querida no período da ditadura, o mais importante é a busca pela verdade. Segundo Guimarães Rosa, onde você não tem um corpo para enterrar e um lugar para chorar, acender uma vela, cortar suas dores, Então, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Bom, antes de nós fazermos um balanço do trabalho desse um ano da Comissão da Verdade, vamos falar um pouquinho sobre o significado e importância desse trabalho. Por que se criar uma Comissão da Verdade? Por que passar a limpo a história, mesmo quase 30 anos após o fim da ditadura? Olha, isso é uma dívida que o Estado tem para com a sociedade. É uma dívida que o Estado tem para com aqueles que foram perseguidos, que foram presos, que foram banidos, que perderam seus empregos, motivações políticas, aqueles que foram mortos, desaparecidos. É uma dívida para os familiares que não tiveram a oportunidade, como mostrou essa introdução ao nosso debate, de enterrar os seus entes queridos. E mais do que isso, de saber a verdadeira circunstância dos autores que praticaram esses crimes. Então, isso pode falar assim, ah, mas isso interessa algumas pessoas, não interessa a sociedade, para que nós possamos consolidar a democracia no Brasil. Porque nós ainda temos muito resquício da ditadura. Reescrever a história e ter essa memória coletiva é importante, doutor Fonteles. É fundamental, sobre essa ótica que o Ginei desenvolve e sobre outra ótica que eu puxo também. E você abordou agora, ao nos introduzir para o debate, que é essa expressão, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Porque essas gerações novas ouviram falar. Viveram a ditadura. Não viveram, obviamente não viveram. Ouviram falar, ah, bom, isso aconteceu, mas não me atingiu, não vai me atingir. Isso é péssimo. Então, o que nós temos que criar, eu sempre digo, é uma rede permanente e protetiva de democracia. Mas, para você criar essa rede, as pessoas precisam internalizar esse compromisso com a democracia. E, para isso, tem que conhecer. Então, eu acho que, aliás, eu acho que a grande homenagem, eu entendo realmente as dores, de todos que eu fiz, o Ginei foi torturado, mas aqueles que tiveram as suas pessoas falecidas. Mas eu acho que a grande homenagem que se faz a todos, a de Ginei, que esteve preso, a Yara, que esteve preso, aos seus familiares que morreram, a grande homenagem é o seguinte, quer dizer, nós vamos conseguir estabelecer, nesse país, uma cultura de democracia. Então, todos que sofreram fortemente, todos que morreram, essa é a grande homenagem. Mas, olha, a luta de vocês é uma luta que deu frutos, e frutos maravilhosos, transformou uma concepção de Estado. Transformou o país. Transformou o país. Criou essa grande rede. E isso a gente precisa fortemente. Por isso, a gente tem debatido muito grande, em todos os estados da Federação Brasileira, estimulado, como o rapaz falava há pouco, a criação de comitês. Ele usou essa questão interessante. Comitês, comissões. Comitês, comissões. Porque nós terminamos, mas esses não podem terminar nunca, Ginei. Não pode. Não pode terminar nunca. E, Ginei, não eram casos isolados. Havia uma política de Estado, e aí dá a importância disso ser analisado conjuntamente. Eu acho que o cidadão, a cidadã que nos ouve, o mais velho, o mais jovem, tem que ter a noção de que nós estamos falando de um período histórico, são 20 anos, 25 anos, conforme a datação que você faz da ditadura militar. Torturas, assassinatos, estavam institucionalizados. Não sou isso. Você caçou os direitos das pessoas. Em 64, o presidente eleito era o senhor João Belchior Goulart. Então, ele foi deposto. E existia a possibilidade de ter uma eleição em 65. Então, muita gente tinha esperança, vai eleger JK, ou Arraes, ou esse ou aquele, você entendeu? Caçou a esperança dessas pessoas. E caçou o direito dos trabalhadores, do cidadão, de pertencer a um sindicato. De expressão, reunião. E quando isso foi se radicalizando, o povo também se manifestando na rua contra a ditadura, em vez de eles promover a abertura, eles radicalizaram e estabeleceram o terrorismo de Estado. Como diz o Fontelli, fala assim, é o Estado ditatorial. E não só isso, mas terrorismo mesmo, que aí estabeleceu uma lógica de morte. Uma lógica de morte. Aqueles que eram opositores se transformaram em inimigos, entendeu? E inimigos não tem conciliação, é só a morte. Por isso, estabeleceram os senos de torturas, os doicodes, as casas da morte. E foi construída também uma história com versões de que essas mortes foram em combate, que foram ou suicídios. Eu vou pegar, sim, já atingiu isso, mas veja, os negros são terroristas do Estado. Eu venho de produzir um texto, vou até fazer um comercial agora para o telespectador. Pode ser que ir lá, www.cnv.gov.br, no ícone publicações, tem textos meus que eu trago para a sociedade, para a sociedade discutir, criticar e tudo mais. E eu aconselho a qualquer cidadão e cidadã, leia. Pois é, veja bem. Agora, venho de produzir um texto sobre o atentado do Rio Centro. O que o atentado do Rio Centro revela? Quem eram os verdadeiros terroristas? Os agentes públicos do Estado Tatorial Militar, que iam montar uma explosão num show democrático com milhares de pessoas para culpar as oposições de esquerda, os movimentos de esquerda. Veja que barbaridade isso. Está ali demonstrado, e veja bem, demonstrado, esse no caso, eram documentos que foram arrecadados na residência do coronel Júlio Molinas. O coronel ex comandava o DOI-CODE do Rio de Janeiro, e ele anotava à mão, passo a passo, Júlio, passo a passo, durante quatro dias, ele anotou o que se passava, quer dizer. Então, esse é o verdadeiro terrorismo do Estado, o terrorismo oficial do Estado, perpetrado por esses maus agentes públicos daquela ocasião. E que não merece solidariedade dos agentes públicos de hoje. De hoje, exatamente. Isso é que nós não podemos aceitar. Exatamente. Primeiro, nós nos confundimos. Sim, porque hoje quem está, por exemplo, nas Forças Armadas, não tem nada a ver com esse período de repressão. Eu acho isso. Veja bem, ninguém tem nada contra o Exército, Marinho e Aeronáutico. Essas instituições são fundamentais em qualquer sistema democrático. O que se tem, sim, para o mundo. Mas, a lei é sábia, a lei é sábia, ela fala, ela não fala as instituições, ela fala agentes públicos que causaram graves violações de direito de pessoa humana. Esses maus militares conspurcaram essas instituições que eles deveriam respeitar e cumprir a sua visão constitucional. Não é a instituição que está sendo julgada em... Não, está em jogo. Não pode ser julgada e é necessário. Período histórico, sim. Agora, a instituição é uma instituição permanente. Não vão ser as pessoas, elas são necessárias, historicamente. Agora, eu digo isso porque muitas pessoas pensam assim, ah, mas você é revanchismo dos familiares, das pessoas, ou de quem luta pelos direitos humanos, pelo direito à memória verdade. Não é revanchismo, não. Não é revanchismo. Mesmo porque, embora muitos de nós carreguemos em nossas almas o sofrimento, nós temos uma visão histórica de que, para se passar a limpo, essa história tem que ser contada. Aquela história de virar parte, ela tem que ser escrita, lida e todo mundo conhecida. Você entendeu? E, para isso, não pode ter veto. Não pode ter veto. E aí, eu questiono a Comissão Nacional da Verdade no sentido positivo. Não podemos aceitar vetos. Veto de militares, veto de instituição tal, veto e nem da ativa, nem da... Muito menos dos generais de pijamas, que, às vezes, se manifestam contra a Comissão da Verdade. Estava falando, aí, nesse sentimento de ódio, de revanchismo, a presidenta Dilma, na cerimônia de instalação da Comissão, ela falou que essas investigações não serão movidas por esses sentimentos e que a ignorância sobre a história não pacifica, né? Para se pacificar, precisa ter esse. Conhecer. Agora, um ponto importante, que a gente tem que dar muita clareza isso, que a gente se pergunta, ah, por que não se vê o outro lado? Os militares foram vítimas. Isso tem que ficar muito claro para o telespectador brasileiro, para todos nós. Veja bem, não há dois lados, não há lado algum. O que há é a lei, uma lei votada pelo Parlamento e sancionada pela presidência da República, em 95, que diz com toda clareza o que é que diz a lei. Nós somos servos da lei, a democracia é ser servo da lei. A lei diz assim, que o Estado ditatorial militar, vírgula, por seus agentes públicos, violou gravemente o direito da pessoa humana. Como violou gravemente? Torturando, matando, fazendo desaparecer todas as mais bárbaras atrocidades, por seus agentes públicos. Então, veja, esse é o quadro normativo, né? E as pessoas que se opuseram, como Juney e Ari e outro, que se opuseram a esse quadro... Foram perseguidos. Não, só perseguidas. Essas pessoas foram presas, foram torturadas, não tiveram direito de advogado, raríssimas hipóteses de habeas corpus e mortos. Como eu mostrei recentemente, no DOI-COD, comandado pelo Coronel Ustra, pessoas foram... Ali, 50 pessoas morreram presas ao documento secreto. Sob o comando dele. Ele não pode negar isso mesmo, porque na carta... Foi o período entre 73... 72... 70 e 75. 70 e 74. 70 e 74. E sob o comando dele. Aliás, numa carta, quando ele se manifestou contra a Comissão Nacional da Verdade, ele falava que qualquer comandante, ele é responsável pela sua unidade. Sim, sim, sim. Então, e lá, sob o comando dele, assassinaram essas pessoas. E no debate lá, da Comissão da Verdade, que foi um ato muito positivo, a Comissão Nacional da Verdade está de parabéns pela iniciativa. A sessão do dia 10 de maio. A sessão do dia 10 de maio foi belíssimo. Ou seja, precisamos avançar nessa senda, porque essa senda é esclarecedora, porque quem deve tem que esclarecer, eles é que tem os dados, entendeu? E eu te digo o seguinte, não só ali se revelou, né, que eles usavam os corpos de companheiros mortos, entendeu, como troféus e se vangloriavam, entendeu? Mas também levaram companheiros felizes e deram tia de misericórdia lá dentro do docote. E são documentos produzidos por eles próprios. Documentos com a tarja de secreto confidencial, entende bem isso, você telespectador? Não são documentos inventados ou documentos produzidos pela oposição ou pelo Junei. Não, são documentos produzidos pelo próprio Estado Tatorial Militar. E antes do depoimento do coronel Ustra, houve um depoimento de um subordinado a ele, Marivaldo. Do Marivaldo, que fala que os corpos eram apresentados como troféus. Com troféus, exatamente, né? E também do Natalini, né? Foi muito bonito o documento do Natalini. Que diz, descreveu com muito equilíbrio, com muita serenidade, depois há um entreví-lo, mas que isso faz parte da democracia e se sanou rapidamente. Mas no depoimento dele, como uma pessoa torturada, ele dá os detalhes da tortura, né? Com muito equilíbrio e com muita serenidade. É uma coisa que o telespectador deve consultar e ver. Deve estar no ar, acho que no iTunes, né? Está no ar, está no ar. Então, vê bem isso. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver o vídeo Valeu a Pena, realizado por um grupo de ex-presos políticos para as comemorações dos 30 anos da anistia em 2009. Os presos políticos em greve de fome há 24 dias, trazem sua solidariedade a todos os participantes desta grande manifestação popular pela anistia ampla, geral e restrita. Depois de 10 anos encarcerados, nós ansiamos por liberdade, mas antes de tudo, ansiamos pela libertação do nosso povo, da fome e da opressão. Anistia Amorim Viana, Berlice Priano, Paulo Jabur, Alex Alvergues, Antônio Matos, Jorge Odria, Carlos Alberto Salles, Hélio Silva, Nelson Rodrigues, Jesus Soto, Manuel Henrique, Paulo Henrique, Jorge Raimundo, José Roberto Rezende. O pessoal que está preso, ele foi realmente o mais prejudicado nesse processo todo. Tem companheiros aqui há 6, 7, 8, 9 anos presos. Então, a eles se acenda apenas a possibilidade do indulto, que é um perdão. Os presos políticos não querem indulto, eles querem o reconhecimento de que a ação deles foi uma ação legítima no momento em que foi executada. E a única forma que se coloca é a da anistia ampla, geral e restrita. Entende? Possibilitando a volta de caçados, banidos, exilados. E todos aqueles que cometeram atos, entende? Contra esse regime e não crime. A gente não se considera criminoso em momento algum. 30 anos depois, é possível dizer que valeu a pena a luta pela anistia e valeu a pena a greve de fome. A luta pela anistia permitiu o retorno de banidos, caçados, exilados. E a greve de fome permitiu que os presos políticos conquistassem a cidadania e o diálogo com a sociedade antes da liberdade. Eu me sinto muito honrado de ter participado da greve de fome dos 32 dias de 22 de julho a 22 de agosto de 1979. Naquela ocasião, colocamos claro, nós poderemos até ser excluídos, mas nós não pactuaremos e não pactuamos com um tipo de anistia que nos excluía. Um tipo de anistia que assinalava uma transição negociada que prejudicava os interesses dos trabalhadores e do povo brasileiro. A lei de anistia, ela foi antecedida de uma ampla mobilização da sociedade brasileira, inclusive de parlamentares, artistas, intelectuais e pessoas comuns da sociedade. As entidades civis mergulharam direto, a igreja também veio firme e o apoio internacional também chegou através da anistia internacional e vários outros segmentos da Suécia, da Dinamarca, da França. Começou com a ideia de imitar a greve de fome do Brasil, que estava rolando. E a nossa surpresa, que a minha repercussão foi enorme. Foi enorme. A gente bateu na mosca aquela ideia de fazer greve de fome, fazer greve de fome na igreja. E o surpreendente foi o impacto da França, da mídia francesa, que a gente absolutamente não esperava. Talvez a gente tenha tido mais visibilidade, quando a gente na França, naquele último ato do que em todo o tempo que a gente passou lá. Por que saiu essa anistia que a gente estava lutando por ela? Desde a década de 60, ela saiu em 70 e nós. Por que ela saiu? Porque já naquela altura, eles sentiram que estavam numa decadência tão vertiginosa que eles precisariam dela. E fizeram o quê? Essa anistia de 79, a 6683, seria anistia recíproca, mas que na verdade anistiou os torturadores em primeiro lugar. A lei de anistia foi uma lei primeiro. Do ponto de vista jurídico, há absolutamente zero. Do ponto de vista da justiça, há absolutamente zero. Só foram atingidos, beneficiados pela anistia, os chamados presos de consciência. Os presos que tinham praticado alguma ação armada ficaram de fora. É uma questão muito complicada, por isso que eu acho que é importante, nesses 30 anos, fazer esse debate, essa discussão, para compreender que nós não fomos anistiados. Essa anistia só veio posteriormente em outros momentos. Mas naquele momento, nós ficamos como reféns. No presídio, nós vivenciamos e recebemos a visita de inúmeros parlamentares, líderes sindicais, artistas, intelectuais. Mas eu queria lembrar de uma pessoa que foi muito importante nessa luta, que foi o senador Teutônio Villela. Teutônio Villela foi um peregrino. Ele participou dessa luta, ele foi a todos os presídios, ele conversou com todos os presos. E, o mais importante, a oposição democrática brasileira formulou um projeto de alistia ampla, geral e restrita. O grande lance da greve foi que os presos políticos avaliaram, desta vez, de uma forma absolutamente correta, a situação política brasileira. E quanto podia fazer? E qual instrumento ia usar? E o instrumento mais contundente seria a greve de fome, como foi? Desde muitos anos foi, talvez, a primeira ação política nossa, que realmente a gente estava em consonância com um conjunto bastante expressivo da sociedade, né? Uma coisa da qual acho que a gente tinha se afastado involuntariamente há algum tempo. Acho que foi a primeira greve pela vida que a gente fez. Era uma greve que não era para morrer, era uma greve para viver, era uma greve para sair. Eu queria prestar uma homenagem ao Jimmy, ao Zaqueu e José Rezende, que foram realmente excelentes companheiros na nossa vida, na cadeia. E eu me lembro muito bem de uma conversa com o senador Anteotônio Vilela, num cubículo, no presídio lá do Curubichás. Nós vamos fazer essa greve de fome. Ele dizia assim, é uma decisão de vocês. Mas eu quero dizer que se não houvesse uma juventude como a de vocês, que resistiram a esse regime, esse país não merecia ser chamado uma nação. Bom, registro histórico aí, super importante. Nós estamos com várias perguntas já de telespectadores. A Mery, de São Bernardo do Campo, ela pergunta qual seria o caminho para a revisão da lei de anistia para punir torturadores, já que o STF negou essa possibilidade anteriormente. Veja bem, não está definido, que fique muito claro isso, no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal apreciou, num primeiro momento, e disse que a anistia se compatibilizaria com a Constituição. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, quem fez a ação no Supremo, ela fez o chamado recurso de embargos de declaração. Então, essa matéria está independente de apreciação na Suprema Corte. E é fundamental a mobilização da sociedade brasileira, por ocasião do julgamento desses embargos. Por certo, isto será pauta das nossas recomendações, que a lei manda, que a Comissão Nacional da Verdade apreente recomendações para a sociedade civil e para os governos federais, estaduais, municipais, sobre coisas concretas. E propor a revisão da lei de anistia. É um posicionamento da comissão? Ainda não. Não, não, porque é o momento das recomendações. Mas, certamente, isso vai ser discutido, abordado, e provavelmente será proposto isso. É bom que se saiba que há um projeto de lei no Congresso Nacional, de origem da deputada Luísa Lundina, que faz uma interpretação correta da lei, que exclui a anistia aos torturadores. E, como diz o doutor Cláudio, não há impedimento, no nosso entender, de que sejam ajuizados processos contra os torturadores. Mas a Comissão Nacional da Verdade, ela não tem essa função legal. Não, não tem. A lei, é claro, o artigo, que não tem as funções nem de Ministério Público, acusador, nem de juiz. Mas o que não impede, volto a dizer, de que todo esse manancial de informações e conclusões que a gente chegue, culminando nas recomendações, ali se proponha que seja revista a decisão da Suprema Corte, pela própria Suprema Corte, naquele momento em que entendeu que estaria recepcionada pela Constituição. Nós podemos dizer, olha, entendemos que isso deve ser revisto e, no caso, a anistia não deveria ser julgada, recepcionada pela Constituição. Isso não quer dizer que a gente esteja agindo contra a lei. Nós estamos fazendo, de espírito das recomendações, nós estamos propondo isto. E isso vai ser no documento final, que agora, antes o prazo era maio de 2014 e a presidenta de uma agora prorrogou para dezembro de 2014. É, novembro de 2014. Então tem seis meses, sete meses a mais. Mais seis meses. Mais seis meses a mais aí, Edson de Goiânia, ele diz o seguinte, Vivi o período da ditadura e conheci comunistas que cometeram crimes como sequestro e assassinato, mesmo antes do período. Não sou militar. Gostaria de saber o que a comissão pretende fazer com essas pessoas. Veja bem, Edson, né? Edson. Edson, eu tentei explicar há pouco, mas vamos lá. Por força de lei, você pode procurar a lei 9041 de 95, ali está escrito o quê? Está escrito que, pelo parlamento e com a sanção do presidente da república, que aconteceram graves violações contra a pessoa humana, desaparecimentos, torturas, serviços, mortes, praticadas por quem, segundo a lei? Pelos agentes públicos do Estado Tatorial Militar. Essa é a lei que nos rege. Nós temos que cumpri-la. Agora, eu quero lembrar você, Edson, não sei se você disse que viveu o período e tal, e se acompanhou bem. Essas pessoas, como o Junei, foram encarceradas e lá ficaram por anos a fio, sem direito à assistência de defesa. Outros, sequer responderam a processo. Um dos documentos que eu tenho, e mostrei ao coronel Ustra, que ficaram no DOI-COD, 50 brasileiros e brasileiros, e no DOI-COD morreram. Não viram a cara de um advogado. Não tiveram processo regular. Foram torturados, ser viciados, mortos. Não tiveram visita de familiares. Junei, você poderia falar também um pouco do que você viveu, né? Não, olha, eu quero dizer para o Edson, né? Eu fui guerrilheiro, fui da LN, peguei armas contra a ditadura, juntamente com muitos jovens e outros mais velhos. Trabalhei com o Carlos Marighella, que muito me honra. E trabalhei antes com o Mário Alves, que foi meu dirigente também na época do PCB e do Racha. E todos eles foram assassinados. E nós não temos temor de que expor o que nós fizemos. E fizemos com legitimidade de quem combatia uma ditadura militar. Agora, e pelo que nós fizemos, nós somos processados. Aqueles que chegaram até os processos. Porque alguns não foram processados. Porque eles foram eliminados extrajudicialmente pelos torturadores do DOI-COD. O DOI-COD, que era comandado pelo Ustra. Não em combate. Não em combate. Mas foram assassinados. Não, assassinados. Dentro dos... Então, eu não sei a que ele se refere. Mas eu quero dizer o seguinte. Que o regime, eles nos puniu. Pelaquilo que eles acharam. Ou seja, que era crime. E que nós achamos que era ato legítimo de rebeldia. Bom, Ana Cristina Mendes, do Rio de Janeiro. Sim, Tive. Ontem mesmo, Edson, o Ministério Público Federal fez uma denúncia. Você falava de Mário Alves. Foi protocolada na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Anúncia por procuradores da República. Em relação a Mário Alves, com testemunhos, mostrando o que Mário chegou lá no período noturno. Foi barbaramente ser viciado. E depois, outros presos foram obrigados a entrar na cela onde ele foi ser viciado. Isso está na denúncia ali, no jornal O Globo. E foram obrigados a limpar poças e poças de sangue deixadas por Mário Alves. Depois, aquele corpo foi tirado de lá. Ana Cristina Mendes, do Rio de Janeiro, ela diz que fiquei horrorizada de ver o coronel Ustra falando mentiras na audiência da comissão semana passada. Gostaria de parabenizar, doutor Fonteles, pela sua atuação na audiência. Como perdoar torturadores? Há chance de serem punidos? É isso que a gente estava comentando, né? Eu acho que está respondido, né? Existe essa possibilidade, sim, de ações, não está definida, não é uma questão fechada. Não, e todos os movimentos, os comitês, as comissões que lutam pela verdade, memória e justiça, lutam para que esclareçam as coisas e que sejam judicializados. Aquelas pessoas que cometeram crimes contra a humanidade sobre os quais o direito internacional não permite anistia, não permite prescrição, nem a Constituição brasileira. Então, eles devem ser submetidos a um julgamento, a um juízo normal. Ou seja, não sou eu que vou julgar ninguém, mas uma justiça independente que possa, se for condenado, que eles cumpram as suas penas. Agora, só esclarecendo que a Comissão Nacional da Justiça, ela não... Da verdade, da verdade. Ela não indicia... Não, não, não. Ela só faz essa recomendações. E é bom dizer que o Coronel Usta responde a processos, tá? Em um deles, ele foi condenado. Sim, o Ministério Público de São Paulo que... Ele foi condenado. E não foi por mim, não. Foi pela justiça. Sônia Machado, de Viçosa, Minas Gerais, ela gostaria de saber se existe alguma responsabilização do Estado por meio de pensão ou benefícios para pessoas que sofreram tortura durante a ditadura e, devido a isso, ficaram incapacitadas de exercerem suas profissões. Um dos exemplos que temos é o de Geraldo Vandré, que nunca mais exerceu trabalho intelectual depois que passou pelos porões da ditadura. Não, isso é a lei de anistia, faculta aqueles que se sentem, que foram realmente perseguidos e sofreram sequeras ou perda de emprego, impossibilidade de serem indenizados, quando comprovadamente isso tem provado. Já tem 73 mil processos na Comissão de Anistia. Então, qualquer cidadão ou cidadã que se enquadre nessa, deve recorrer à Comissão de Anistia. Que não é a Comissão Nacional da Verdade, é a Comissão da Anistia. Mariana Fernandes, aqui de Brasília, pergunta por que as pessoas que lutaram contra a ditadura, sabendo de todos os riscos, devem ser indenizadas pelo Estado. Fizeram o bem ao país, mas foi uma opção de cada um. Olha, a justiça de transição se caracteriza não só por você ter reparo moral, mas também reparo material, aqueles que levaram prejuízos em função da repressão política. Perderam seus empregos, estiveram aqui para fora do país. No meu caso, eu perdi meu emprego. E quero deixar claro para a pessoa que pergunta e com muita clarividência, eu acho muito corretamente, também é uma opção individual. O Estado aqui não é compulsório para poder indenizar ninguém. Certo. O Elito de Unaí, Minas Gerais, ele diz, era funcionário do governo até ser cassado em 1978. Fui ameaçado pela antiga polícia, sofri constrangimento e passei por muitos sofrimentos. Depois de 30 anos, consegui homologar meus documentos na Comissão de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, mais especificamente, Comissão dos Anistiados. Até hoje, não tive resposta do que aconteceu com o meu processo e isso faz quatro anos. Gostaria de saber se as informações da Comissão dos Anistiados serão transferidas para a Comissão da Verdade. Não quero indenização, quero apenas justiça e que se chegue à verdade do que aconteceu. Acho que os cassados e anistiados da ditadura sofrem preconceito até hoje. É o Elito, né? É o Elito. O Elito. Não, veja bem, uma realidade é a da Comissão de Anistia e outra é a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão de Anistia visa a reparação pecuniária. Você fez, tem todo o direito. Eu me diria... O moral também. É, o moral também. Pode reconhecer como perseguido. Sem dúvida. Mas eu te pediria que insistisse lá, telefonasse. Eles têm, certamente, ouvidoria. Como nós temos uma ouvidoria, no caso da Comissão Nacional da Verdade, entrando no nosso site, tem lá a ouvidoria. Mas, insista, procure a ouvidoria da Comissão de Anistia e aí você traz informações sobre o seu pleito, o andamento deles. Ele tem todo o direito de cobrar todo o direito. Mas não é da nossa área, da Comissão Nacional da Verdade. Nem indenização e nem consequência jurídica. É busca pela memória coletiva. É a reconstrução histórica, não é? E para que nunca mais aconteça isso. Para que não se esqueça. Para que nunca mais aconteça. À luz da demonstração do que é das mazelas brutais do Estado ditatorial militar e dos casos vitimados, pessoas que lutaram por esse Estado ditatorial militar. Bom, vamos, então, fazer um balanço, doutor Fonteles, do trabalho da Comissão até agora. O que tem de mais importante aí que já foi feito? Bom, eu veja bem. Eu acho que tem de extremamente importante essa participação com a sociedade civil, que desde o primeiro momento a gente tem procurado incentivar. E com essas, como eu dizia antes, com essas viagens, estimulando. Agora, recentemente, eu tive agora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em aula magna, sobre a Comissão Nacional da Verdade. Tem comissões em universidades, comissões estaduais. Então, o que gerou lá do reitor, naquele momento, mesmo, dizeram, vamos criar agora a comissão aqui, já nomeou professores, enfim. Aproveitar aquele momento, ele se empolgou também. Já tinha, claro, já se motivou. Então, é criando essa grande rede protetiva de democracia. Eu acho que essa produção documental, essa pesquisa documental, e eu acho que todos nós, brasileiras e brasileiros, temos que mergulhar nesse conhecimento. Nós temos que aprender a ir a arquivos, tem muitos arquivos a serem pesquisados. Professores de escolas particulares, de escolas públicas, universitários, devem ir a esses locais, fazer trabalho, fazer essa pesquisa. A gente tem feito isso aí também fortemente. Também participação com os familiares, ouvindo, não se fazendo dono da verdade. Nós não somos dono da verdade. A Comissão Nacional da Verdade não é dona da verdade. Ela precisa de todo esse enorme apoio, senão não vamos alugar nenhum. Mas, graças a Deus, nesse um ano, temos tido esse apoio. Eu acho que temos falhas, evidentemente, seres humanos falham. Mas eu acho que a gente tem, eu vejo um saldo positivo nisto. E caso Rubens Paiva, já houve avanços em provas sobre a morte? Olha, eu acho que houve. Herzog, houve retificação, por exemplo. A retificação é um fato importantíssimo, que abriu para todos os familiares, postularam o mesmo, enfim, nós podemos fazer isso. Claro, você veja, no caso do deputado Rubens Paiva, nós mostramos aquele documento secreto de montar uma farsa montada pelo Estado Tatorial Militar, que ele estava foragido até hoje. Inclusive, a filha dele chegou a mim e me abraça e disse, olha, muito obrigado, porque agora eu tenho a certeza absoluta de que o meu pai foi efetivamente morto. Aquele documento secreto mostra isso. Agora, Junei, a comissão foi instalada, quer dizer, foi escolhida, os membros da comissão foram escolhidos pelo governo, pela presidente, mas o governo não interfere, é uma comissão independente. Ela é independente e precisa ser. Porque ela tem que ter liberdade para dialogar com os órgãos do governo, inclusive com as forças armadas. e dialogar de uma forma que possibilite esclarecer as coisas. Porque, como diz o doutor Cláudio, os crimes cometidos foram por agentes do Estado, sobre eles que pesam as investigações e as acusações ou o que se quer investigar. E, segundo, desde o início, nós dialogamos, e o doutor Cláudio sempre foi uma porta de entrada, do diálogo com a sociedade, de que precisávamos, a sociedade precisa se mobilizar em função disso. E foram criados centenas de comitês, de comissões, as mais adversas. Isso é muito importante. Agora, eu queria, dialogando aqui publicamente, dizer assim, recentemente nós fizemos um encontro nacional de comitês, comissões da verdade. Vamos ter um estadual agora no final, Junei. No final de maio temos quantos comitês estaduais? Estaduais, que são aqueles do Estado. Do Estado, que não da sociedade. Agora, os comitês da sociedade, eles falam o seguinte, primeiro, primeiro, consideram que foi positivo o saldo da atuação da comissão da verdade. Isso não tem dúvida, você entendeu? E a postura em relação àquele negócio dos dois demônios, ou seja, foi investigar um lado e outro, que já foi objeto de uma resposta, isso foi bem esclarecido, doutor Cláudio. Agora, a comissão, os comitês reclamam de que, não obstante o diálogo é muito produtivo, a parceria ainda é pequena com os agentes da sociedade, com a sociedade, com as organizações. Precisa ter mais parceria. Segunda coisa é que começamos já o caminho das audiências públicas abertas, ou seja, é um caminho que sempre foi reivindicado pela sociedade, não só para os familiares de mortos desaparecidos, pelos comitês, pelo pessoal que luta pelos direitos humanos, para que isso pudesse sensibilizar a sociedade. Terceiro, é que a prioridade sobre os casos de mortos desaparecidos não quer dizer que você não vai investigar a tortura, o desemprego forçado, as outras coisas, não. Mas isso é muito grave. Agora, Dinei, se me permite, a gente tem lido algumas críticas de familiares falando que a comissão tem se debruçado mais sobre os casos de maior repercussão, mais conhecidos, como Rubens Paiva, Herzog e tal. E o que muitos cidadãos comuns vão ficar de fora dessa avaliação. Vai ser possível analisar todos os casos? Você mesmo lançou a Secretaria de Direitos Humanos sobre os camponeses, né? Exatamente. Eu queria até questionar aqui o doutor Cláudio, né? É sobre isso, ele como membro da comissão, né? Primeiro, os familiares, os comitês, não aceitam a tese de você investigar só alguns casos que são paradigmáticos. Eu concordo com essa tese de que nós temos que investigar todos os casos. Segundo, nós, além dos 400 casos que foram objeto de casos de mortes aparecidas, que foram objeto de investigação pela Comissão Especial sobre Mortes Aparecidas, nós estamos vendo que existe muitos, centenas, até milhares de outros casos de camponeses indígenas que foram assassinados, mortos ou desaparecidos por agentes do Estado, por políticas do Estado. E esse livro que a Secretaria de Direitos Humanos está lançando, através do projeto Direito à Memória e à Verdade, em parceria, inclusive, com entidades camponesas, como a CPT, a Via Campesina, CONTAG e outros, entendeu? Para poder suscitar, junto à comissão, essa linha de investigação sobre novos casos. E nós estamos falando, Lúcia, né, Lúcia? É na ordem de 4 mil. Não é na ordem dos 400 que nós já investigamos. É a ordem de 4 mil. E isso, para isso, eu acho que a comissão precisa acelerar mais os trabalhos, senão não vai dar conta. Você entendeu? Bom, agora houve essa prorrogação do prazo. Agora, é uma montanha de documentos para vocês avaliarem, né, doutor Fontes? Só para você ter uma ideia, no Arquivo Nacional, nós temos 16 milhões de documentos. Só no Arquivo Nacional de Brasília. E muita coisa não digitalizada, que houve ter... Agora que nós estamos fortemente... Tiveram que fazer a digitalização. É, é. Esse é um problema também. Isso está a mostrar, quer dizer, o despreparo do Brasil, meu caro Júnior, em tratar dessa matéria do conhecimento. E não obstante a lei de acesso, que até agora ainda não está. É, quer dizer, é a hora do Estado brasileiro, a administração, investir fortemente nessa área de arquivo para o acesso, para facilitar, para digitalizar, criar métodos rápidos de pesquisa, né? Agora é que está se fazendo alguma coisa. Mas eu queria... Dá para responder ou não? Claro, claro. E esse caso, os modos aparecidos, o senhor tem que... Então, veja... A democracia é maravilhosa por isso. Cobrança, mas um bom diálogo. É nesse nível que se faz a democracia. Mas veja, claro, eu também admito que não houve, podia haver mais uma integração mais forte, um trojamento mais forte, uma integração mais forte com movimentos familiares. Mas veja bem, graças a Yara Xavier, nós montamos uma equipe de peritos, insistiu. E Suzana de Boa também falou, não, mas agora requisite, me cobrante está no papel. E nós estamos tentando agora, fica a burocracia no caso aqui do GDF, do governador, de três peritos que estão trabalhando conosco, mas pessoas dedicadas, ainda estão vinculadas. Se eles tivessem inseridos a nós, já pedimos, seria muito mais rápido. Precisava ser disponibilizados. Mas eu, de qualquer maneira, agora meu próximo, deverá ser em setembro, meu próximo conjunto de textos, já teremos a avaliação de laudos periciais que desmontam teses de suicídio e teses de resposta a tiroteio, a mostrar execuções de pessoas. Isso vai ser muito importante, trabalho pericial. E como é que está esse diálogo com as Forças Armadas, no sentido de se abrir os arquivos dos Centros de Inteligência? Então, os arquivos, a gente já teve um diálogo com o comandante, os três comandantes das Forças e o Ministro da Defesa, Celso Amorim, que vem fazendo um trabalho sério e bom. Agora, efetivamente, os resultados ainda não se mostram na velocidade que nós gostaríamos que se mostrasse. Mas está se fazendo isso. O EFA nos mandou material. Fruto disso, o Estado maior das Forças Armadas mandou material. E a Polícia Federal, hoje, entregou de Pernambuco, material de Pernambuco. Quer dizer, a gente está caminhando, mas podia ter um pouquinho mais velocidade. O tempo está bem curto. E nós temos perguntas aqui de telespectadores. Paulo Teixeira, de São Paulo, tem duas perguntas. Uma é se o prazo estabelecido em novembro de 2014 será possível para concluir os trabalhos da comissão. E outra, qual atitude será tomada diante da negativa de acesso dos arquivos militares? Funcionou para mim? Não está direcionada. Bem, no caso, a comissão que tem que tomar uma atitude. No caso, a Secretaria de Direitos Humanos, por exemplo, ela media isso, porque lá cedia a comissão especial sobre mortos desaparecidos, que pela lei, ela tem um trabalho subsidiário à Comissão Nacional da Verdade. E, nesse sentido, sempre prejudicado pela falta de informações fidedignas para que nós pudéssemos achar os despojos, os cadáveres, os ossos, as ossadas, o que restou dos companheiros mortos desaparecidos. E, não obstante, o Brasil ter sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você diria, no caso Gomes Lundi, que diz respeito à guerrilha da Araguaia, mas a condenação se estendeu à obrigação do Estado brasileiro de esclarecer todos os mortos desaparecidos. E isso, a dívida, o trabalho está sendo feito, mas a falta de uma informação oficial dos agentes públicos que fizeram esses crimes, né, são tipificados como crimes e condenados inclusive pela Justiça Brasileira e pela Justiça Internacional, que é Direitos Humanos, ainda estão com dificuldade. Cristiano Oliveira, de Brasília, pergunta se existe aí, acho que é para o doutor Fonteles, se existe a possibilidade de resultados concretos realmente se resolver os casos de desaparecidos. Sim, eu peço a Cristiano... Cristiano. O Cristiano, desculpe, peço ao Cristiano que consulte o nosso site. Lá tem vários casos e não são só de midiáticos, não. Midiáticos, vamos chamar assim, seriam praticamente três, não é? Joaquim Câmara Ferreira, Carlos Marighella e Rubens Paiva. Mas lá, por exemplo, a Raul Ninho Ferreira, por exemplo, a João Lucas Alves, por exemplo, aos três do Grupo da Ilha, que é Jeová, que é Gui Beber, não é? Nós fizemos de várias pessoas que não têm... Agora, recentemente, eu produzi de Eduardo Collier e Fernando Santa Cruz, que é mais local, mais de Pernambuco, embora mortos do Rio de Janeiro, não é da P, exatamente. E a tendência, doutor Fonteles, é esse ano se ter mais audiências públicas também? Ah, sem dúvida. Isso é fundamental. Essa é a crítica que procede do Juneiro. Sem dúvida. Nós não oramos agora, acho que não oramos, graças a Deus, bem. Começou bem. Começou bem, eu acho eu, e continuamos. Agora, veja bem aquela resposta do antes do... Ele fez duas perguntas. Isso, se existe possibilidade de resultados concretos, de realmente se resolver os casos de desaparecidos. Não, não. Ah, não, tempo curto, não é? Tempo, é tempo. Não, veja bem. Ainda com mais seis meses, você não vai resolver tudo, lá não vai. Eu estaria mentindo aqui. Agora, não se esqueça do que nós colocamos com muita clareza aqui. A sociedade brasileira tem que comprar essa briga, vamos dizer assim. Tem que se envolver fortemente. Nós terminamos de dois anos e meio. E colaborar com a documentação, colaborar com a informação. Perfeito. A sociedade tem que continuar criando esses comitês para sempre. Para uma rede, ponham isso na cabeça, rede permanente, olha essa palavra, permanente em defesa da democracia. Antônio disse a Norte Paraná, ele diz, gostaria de questionar o uso do termo ditadura militar. Eu vivia no Paraná durante a época e não sofri nenhuma retaliação, não vi acontecer nada. Apenas os partidos de esquerda foram perseguidos. Para mim, foi um regime e não uma ditadura militar. Olha, isso é uma percepção dele, natural, né? A ditadura brasileira tem uma particularidade. Inclusive, hoje se diz civil-militar, mas sem discussão conceitual, aqui no meu caso, algumas pessoas, obviamente, viveram a sua vida normalmente. Isso é verdade. Então, a percepção dele, não estou contestando. Agora, ele tem que entender que quem elegeu o ditador Costa e Silva, quem elegeu o ditador Castelo Branco, ele votou para eleger esses presidentes, ditos presidentes? Ele votou? Eu pergunto a ele. Ele não votou. Então, ele, por acaso, sabe que a Constituição foi violada? Você sabe que nós vivemos sob um tipo de estado de sítio, onde você não tinha direito a abrir as corpos, você não tinha direito a isso? Provavelmente, ele não precisou de abrir as corpos, mas muitas pessoas precisaram e não foram desgarantidos. Então, a ditadura se caracteriza, não é porque atinge todos os mundos de uma forma por igual. Se caracteriza pelo fato de que você cessa os direitos a qualquer cidadão que dele precisar. obviamente que alguns não precisaram, mas o clima geral foi de que ele foi perdido os direitos dele. Os direitos civis e polígios dele foram cassados, porque ele não elegeu o presidente. Ele só fez isso em 1989. Como é o nome dele, do rapaz? É Antônio. Antônio, faça o seguinte, por favor, vá lá ao site, o texto que eu produzi em seis capítulos e leia, por favor, o Estado Ditatorial Militar. Está aí na nossa tela o site da Comissão Nacional da Verdade. Eu queria registrar um telefonema, que não houve tempo, de Carlos, de Jardinópolis, São Paulo. Ele acabou de ligar, mas não há tempo, porque o nosso programa chegou ao final. Se você quiser deixar contato, Carlos, com seu comentário, um e-mail para que os convidados possam entrar em contato, a gente agradece. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu vou dar um minuto para cada um, para considerações finais, o recado final de vocês. Doutor Fonteles, por favor. Não, não preciso nem usar um minuto. Eu quero que todos intuam, internalizem e sintam a profundidade, a beleza e o compromisso com essas duas frases. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. E vivamos sempre, brasileiras e brasileiros, de hoje, das gerações de hoje e das gerações futuras, a democracia. É fundamental. Nossas divergências, nós resolvemos no clima ameno da argumentação fundamentada e do respeito à opinião contrária. É o que basta. E para quem quiser ter mais informações sobre o que a comissão, o trabalho que a comissão vem realizando, sobre esse balanço, entrar no site... No site www.cnv.gov.br. Por favor, entrem lá, consultem esses textos, critiquem, exerçam democracia. Muito obrigada pela sua participação. Silnei? Olha, é muito importante esse debate aqui, né, a TV da NBR e que outros sejam realizados. Nós queremos dizer assim para o nosso telespectador, telespectadora, que nós achamos que em 1964 houve um golpe militar que violou a Constituição. Houve uma ditadura militar durante 21 anos, ou 25 se você for até 88, quando reestabelece o Estado de Direito Democrático, que eles cessearam direitos do povo, não meu, não. Cessearam do povo de eleger seus representantes, de participar da vida política nacional, de sonhar. E quando alguns jovens, algumas pessoas mais maduras também sonharam, eles reprimiram violentamente. E isso nós não vamos esquecer jamais. E nós, não se trata de revanchismo. Nós queremos que os mortos desaparecidos, aqueles já conhecidos e esses novos, os povos indígenas, dos campanenses, sejam clareados para a sociedade brasileira, que sejam reconhecidos os seus direitos da justiça de transição, para que nós passemos a limpa essa história, não por revanchismo, entendeu? Mas para que nós possamos viver um regime democrático consolidado, cederão, e aqueles que eventualmente tenham cometido os crimes, que eles possam pagar por eles. Assim é o regime democrático, entendeu? Assim é a lei. E no site da Secretaria de Direitos Humanos, as pessoas também podem se informar sobre essas questões, que é o www.sdh.gov.br. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a Comissão Nacional da Verdade. Agradecemos a presença de nossos convidados. Gilnei Viana, coordenador do projeto Direito à Memória e à Verdade, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Cláudio Fonteles, integrante da Comissão Nacional da Verdade, ex-procurador-geral da República. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, e pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Vamos ver agora a campanha da Comissão da Verdade. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Houve uma época no Brasil em que era proibido discordar. E por muitas vezes, direitos humanos foram violados. A Comissão da Verdade existe para completar as peças e esclarecer o que aconteceu. Se você tem alguma informação ou registro sobre essa época, contribua. Comissão Nacional da Verdade. Para que nossa história se complete. De verdade. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto